Música Negociantes iria preocupar o lixo e a estacionamento, o balcão. Lúcia Siménez, Sactuir, B6 Semana Idaona, Serviço Saneamento Município Balcão, se da crowdfunding e a terminal, o volume lixo continua a aumentar o impacto do negociante. E a Baucão, a autoridade municipal monta uma fatimba lixo, mas o BEM continua a ser fora do Biro. Semana Ida, Lama e Soro, Sampasirane, a me senti-lado contente também da infacto para a minha saúde. Ou não pode ser a saúde. A Baucão, a me senti-lado contente, a me senti-lado contente também da infacto para a minha saúde. A me senti-lado contente também da infacto para a minha comunidade. A minha comunidade, a minha negociante, a terminal, a me senti-lado contente. A me colhe a luta para o saneamento, mas a minha saúde não tem nada lá. A minha saúde, a minha saúde, a minha saúde, a minha saúde, a minha saúde. Passajeros, se vamos preocupar o lixo e a terminal Baucão, também foi impacto para a minha saúde. A minha saúde, a minha saúde, a minha saúde, a minha saúde. A minha saúde, a minha saúde, a minha saúde, a minha saúde. Então, a minha saúde, a minha saúde, a minha saúde. E aí continua a Soé Fuer e a Caixote lhe suñelaram. Equipa Cobertura, GMN.